Oi pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo vai ser um vídeo de re-ration Um vídeo que eu vou experimentar algumas comidinhas coreanas Umas que eu ainda não comi Umas que eu já comi e vou indicar pra vocês Ou já bebi, né? E uma que eu tô com muito medo de comer Mas muito, muito, muito medo de comer, entendeu? Assim, eu tô agoniada Desde que eu comprei isso Tô com medo, gente Me ajuda aí, pelo amor de Deus Nada mais é do que essa comida aqui Isso aqui é enlatado de inseto Eita, que nojo Estou assim em pânico de comer isso Então eu vou deixar isso aqui por último Pra ver se isso aqui é bom mesmo Então, a primeira coisa que eu vou comer É o docinho mardito Eu tô com medo, muito medo Isso aqui é doce japonês Esse aqui eu já comi no Brasil Que é o moji E os outros, eu não sei se é moji Ou se é uma releitura do moji, entendeu? Eu sei que eu nunca comi E esse aqui eu vou comer porque Vou começar aquilo que eu já comi Vai ser bom Hum Igual do Brasil Gostei sempre sujo, gente Hum Melhor que o do Brasil Na Liberdade vende Mas esse aqui é melhor Muito bom Hum Ó, agora esse daqui que eu vou comer Esse aqui eu nunca comi na minha vida Eu nunca vi na Liberdade Eu não sei se tem gente no Brasil E... Vamos ver Hum Parece amendoim Eu acho que é feito Ou com amendoim Ou com castanha Nozes Alguma coisa assim Muito bom Vou dizer, gente A base dele é arroz, tá? Isso aqui é massa de arroz Eles fazem doce Salpica no açúcar Se é açúcar meio confeteiro É hora que eu vou provar Esse daqui Eu não sei nem o que dizer Sobre o formato Dessa comida Meu pai é marco Ai, isso é bom Jesus, você precisa ajudar em mim Eu não sei o que que é Não é ruim Eu achei que seria pior Mas não tem gosto de moji Que nem os outros Que eu achei que seria Não tem gosto de nada Pense Pense na água Com arroz dentro Tem esse gosto Entendeu? O gosto de arroz na água Com aquele molho de água Que você vai jogar fora Tem gosto daquilo Gostar? Eu não gostei Eu acho que a grande maioria dos brasileiros Não vai gostar Porque não tem gosto de nada Não tem açúcar Não tem nada Então nós brasileiros gostamos Eu diria açúcar Para balancear Para balancear Me lembrei da música Do pentanol Biscoito de água com sal coreano Água e sal coreano Grão Carpocô É um biscoito tipo com grãozinhos Tá vendo? Para ser ruim não Muito bom Tem no Brasil Algo semelhante Que é Uma amiga minha Sempre comia Suicidou Deixa eu ver se dá para ver Aqui ó É preto Preto No Brasil Eu não sei se tem preto Agora E não é salgado Eu achei que fosse salgado Ele é doce Tudo é doce Nesse país Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Para com isso Ó Abre esse daqui Vamos lá Ele é fininho Vai ser bom Hum Tem um recheio É doce também Hum Tem um recheio tipo de amendoim Não me lembra amendoim Por algum motivo Ele lembra amendoim Tudo que eu comi até agora Me lembra muito amendoim Cucutasso É o nome do biscoitinho Tá gente Se vocês quiserem comprar Se vocês vêm na Coreia É esse aqui que vocês comem Adoro né Porque chocolate é tudo de bom Eu comi um tipo Esse aqui Não era esse aqui exatamente Mas eu comi tipo esse Aí vem ó Tudo na Coreia tem assim É um pacote Monta embalagem Né Deve ser por isso que é caro Ó Focou 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 Isso Ó Tem onde sempre Sempre tem Tudo que tiver na Coreia Sempre tem onde abrir Gente Eles tem só Para aceitar a minha vida Ainda bem Porque eu tenho psorias na unha Meu pai amado Me dói tudo Abre Eu sou difícil de abrir as coisas Ahá E aí temos uma bolachinha Faz que eu busco para baixo Ah tem uma mulherzinha na bolacha Ai que bonitinho Uma mulherzinha na bolacha E a bolachinha aqui atrás Ó Que brancinho Vamos ver se bom Não é chocolate com uma bolacha Um biscoito Poderia ser um biscoito salgado Tá bom É normal Eu sou mais o nosso passatempo Traquinas Eu tenho saudade de você Vamos ver se daqui Que eu não sei o que que é Eu sei que é de porco Mas abre aqui Abriu Ah tem uns filetinhos Ó E eles pegam os filetinhos Dá pra ver? Hum É apimentado Ah Gente ó Ai vô Hum É apimentado Não é muito apimentado Mas é apimentado E é como tudo coreano Mas faz o que? Eu vou fazer que nem o pessoal da Filipinas Aliás gente Não façam esse tipo de coisa Porque isso é coisa de dorama Tá? Mas o pessoal da Filipinas faz esse tipo de coisa Porque eles, sei lá Acho que é cultura coreana Os coreanos não fazem isso Porque eles fazem assim nos dorama Parece que vai vencer alguém Os coreanos não fazem isso no dia a dia Eles acham super esquisito Isso é coisa de dorama É ficção Não repita isso em casa Não, em casa você pode Mas não repita isso na rua Porque você vai passar vergonha na Coreia Pelo amor de Deus Pega Hum Cheguinho Hum De uva Que delícia Vai Pra beber Olha Comer isso aqui E beber soju Super recomendo Gente De uva é muito gostoso Sério Que é de queijo 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 A pessoa é ótima pra beber as coisas Ah que legal Ó Ele é maiorzinho Olha Ele é maior Que interessante Hum É tipo uma Hum É queijo misturado com Carne ou linguiça Hum que delícia Gente pra quem gosta de um aperitivo na Coreia Delícia Super recomendo Hum Hum que delícia Tento de distração Eu não quero comer isso Não quero Mas foi vocês Tudo pra vocês fazerem o que? Darem o seu like Pra vocês deixarem o seu comentário Pra vocês Compartilharem esse vídeo Se eu vou morrer Como é que eu abro isso? Senhor Jesus Cristo Ajuda-me E por fim Eu abri Será que tem cheiro? Ai meu Deus Tô com muito medo disso aqui Vai meu filho Ai Jesus Ai Eu vou botar aqui pra vocês Pra ver Ó Ai que dojo Que nooo Eu não acredito que eu tive essa ideia Sericórdia Better no like Deixa o seu like Gente pelo amor de Deus Depois dessa aqui Eu Ó Ai praia Ó Ele vem boiando Numa água Eles comem isso Gente Ai Jesus Peguei Eu peguei um E eles vêm tudo boiando Que nojo Gente Ah gente Não dá pra mim não Cara Isso aqui é Isso aqui é tenso Eu vou até focar Eu vou focar aqui Ai que nojo Eu vou comer isso Que nojo Tá vendo né Aqui eu vou comer isso Ai meu Deus Meu Deus Eu sou muito fresca Ai que nojo Eu tô comendo Ah Ai que nojo Eu comi Ah 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 Sem editar Tá gente Eu não Eu comi Eu comi Ah Eu vou comer isso aqui Nojo Eu quero Eu quero nunca mais isso Ai meu pai Amado Ai Horrível 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 Eu acho que assim Como a gente já não gosta De a gente comer de seto Não tem como eu gostar De um creco desse Primeiro bebê Misericórdia Quem inventou isso Gente Pelo amor de Deus Essa ideia de gente louca Estou aboniada Então é isso meu povo Sim Eu comi inseto Misericórdia Então deixe seu comentário E outro tipo de comida Você gostaria de provar Aqui na Coreia Que você gostaria Que eu fizesse Um reaction de comida Coisas inusitadas Que você gostaria De conhecer na Coreia Que você já viu Falar alguma coisa assim A respeito Para que eu possa fazer Prometo pra você Que farei o possível Para comer Como eu fiz Comi Engoli Vou dizer pra vocês Que vocês não gastem Seu dinheiro com isso Não façam esse tipo de coisa Compre outra coisa Não compre esse tipo de coisa Que isso é Horrível Horrível E eu envio Tá bom? Beijo Aninha que eu sou Aproveitado de vocês E até a próxima Aninha que eu sou 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 Aninha que eu sou